O continente que é o River Plate, quatro vezes campeão da meia-liga Basta um duro, ele deixa a bola Vítima tiras, vai lá, pede a bola E o meu jogo E o galho, o galho faz história E o galho vai para o final da Libertadores da América O clube Atlético Mineiro está na visitação da Libertadores da América O sonho do Vítima, que é o daquilo E o desejo do lito O torcedor acredita O torcedor do galho Que marca a presença dentro do mundo e tal de lunes O primeiro finalista da Libertadores da América de 2024 O time brasileiro O Atlético Mineiro Elimina o River Plate E está na decisão da Libertadores da América Alisson Um momento importante na carreira do jogador O presidente do governo Carmo O Atlético está na final da Libertadores da América Eliminando o River no gol da caixa Diante de um monumental Pumadamente montado O maior estádio da América do céu Avalutado E o novento em playmático do Nimento Argentino Vai disputar a Libertadores do seu país Comandando o time brasileiro Nimento leva o galho para a decisão da Libertadores Mais do que merecido Não é bom O torcedor americano pode fazer a festa Voltando a disputar A final para a competição Não é bom